A balança comercial da primeira semana de novembro fechou com saldo positivo de mais de 140 milhões de dólares. Isso significa que o valor obtido com as exportações brasileiras superou o volume das importações. O destaque foi a venda de produtos manufaturados como etanol, motores para carros e automóveis de passeio. Em 2015, a balança comercial já acumula saldo positivo de mais de 12 bilhões de reais.